Você creu, Deus deu Só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu A promessa em você será cumprida Josué preparou todo o povo Para atravessar o Jordão Foi ganhar a nova terra Com a palavra do Senhor no coração Com o amor sublime viveu Ruth E por Deus iniciou a geração De Obede, Gessé, Davi e Salomão Homens com projeto de salvação Isaías disse que o Senhor salva A mensagem dos céus ele recebeu Foi chamado para ser profeta Revelou sobre o Messias o Filho de Deus O Senhor faz os nossos planos Ele cuida por onde andamos Ele é tudo o que precisamos Realiza tudo o que sonhamos Você creu, Deus deu Só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu A promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu Só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu A promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu Você creu, Deus deu Você será cumprida Josué preparou todo o povo Para atravessar o Jordão Foi ganhar a nova terra Com a palavra do Senhor no coração Com o amor sublime viveu Ruth E por Deus iniciou a geração De Obede, Gessé, Davi e Salomão Homens com projeto de salvação Isaías disse que o Senhor salva A mensagem dos céus ele recebeu Foi chamado para ser profeta Revelou sobre o Messias o Filho de Deus O Senhor faz os nossos planos Ele cuida por onde andamos Ele é tudo o que precisamos Realiza tudo o que sonhamos Você creu, Deus deu Só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu A promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu Só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu A promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu A promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu